Fala moçada, começando mais um podcast Lucas Forte aqui na Barberia São José, na mesma praça, no mesmo banco e com a mesma roupa né, mas vai assim cara, aqui na Barberia São José, tudo bem Ramon? Tudo bem Luquinhas, como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo ótimo. Galera, o pessoal da produção aqui tá me falando que a maioria do pessoal que tá assistindo não tá inscrito no meu canal, então eu peço que você se inscreva no canal aqui do YouTube, que isso ajuda muito, afinal o leite não tá barato né Ramon? Não, o leite tá caro. Então galera, muito prazer, me chamo Lucas Forte, é um prazer ter você aqui e mais uma história sobre empreendedorismo, mais uma resenha, mais uma grande conversa com um grande empresário aqui de São José, mas antes de começar os caras me deram a honra de novo cara, eu falei, moçada vocês podem ficar, Lucas, a gente tá com tempo, a gente vai ficar, me deram essa moral né, o último episódio ali com o Silvão, foi bom a conversa né? Foi bom, foi um papo bacana, foi descontraído. A história do cara, é muito legal a história né? É muito bom escutar as histórias do empreendedorismo brasileiro, que não é fácil empreender né? Não, não é fácil, nós vamos ter uma história boa aí pela frente hoje. É, hoje tá, o cara, o cara é grande também né? O cara é forte. O cara é forte, mas antes de começar, o Thiago e o Diego, obrigado cara mais uma vez por essa moral aí, pô, tiveram o último episódio com a gente e hoje, e agora de novo, obrigado viu? De longe pra ficar né? Então pronto, vai ficar, vamos tomando e a noite não tem hora pra acabar. Podemos começar com uma prosa ou não? Bora. Então beleza, tá com vocês aí moçada, é com vocês. Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos, me despertando sonhos, loucuras de amor. E ela tem um jeito doce de tocar meu corpo, que me deixa louco, louco sonhador. Ela sabe me prender como ninguém, em seus mistérios, sabe se fazer como ninguém, meu caso sério. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando beija minha boca e se entregue inteira, meu Deus, ela é demais. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira, ela é demais. Quando beija minha boca e se entregue inteira, meu Deus, ela é demais. Rapaz, aí canta com força, hein, cara. Cara, é bom demais ter vocês aqui de novo, viu? Obrigado. Obrigado a você. E antes de eu apresentar, meu grande convidado, eu quero falar da Vale Sul, tá? A patrocinadora aqui do podcast Lucas Forte, a maior revendedora de Chevrolet do sul do mundo, é a Vale Sul, tá? Fica aqui em São José, perto do portal, tá com uma estrutura gigante, completa, de novo, semi-novo, oficina, tá? Tem até um bistrô lá, tem até barbearia lá, tá? Na Vale Sul, né? Mas, cara, eu ia falar barbearia, mas a revendedora Vale Sul, cara, ela é gigante, tá? Eu quero falar aqui do Tracker Turbo LT, com uma pequena entrada, uma parcela de R$889,00. Cara, a parcela cabe no teu bolso, é tranquilo. Então, obrigado. Eu vou falar da Vale Sul aqui em outros momentos. Obrigado, Vale Sul. É uma honra ter você como nosso patrocinador. Barbearia São José. Barbearia São José fica localizada na Avenida Rur Barbosa, 8955, tá? Tem podologia, massagem, barba, cabelo. Tem barzinho, né, Ramon? Tem tudo. Tem tudo, tem mais de 200 metros quadrados, a barbearia São José. Tem uma aqui em São José dos Pinhais, uma grande cidade aqui da região metropolitana de Curitiba. E também tem em Blumenau, né, no Shopping Parque Europeu. Na entrada de Blumenau tem lá a barbearia São José. E agradecer a parceria, o pessoal da One Way. Pessoal, grande abraço aí pela parceria grande que eu tenho aqui com o pessoal da One Way. Cara, sem mais delongas, vamos falar. Eu quero prosear, até porque eu estou curioso de apresentar. Eu quero muito apresentar aqui meu amigo Geraldo Mendes. Cara, prazer estar com você aqui, viu? Obrigado, cara. A gente já se conhecia, esse amigo do meu pai, já era cliente da barbearia São José, desde quando meus pais não eram donos ainda. Cara, obrigado, viu, cara? Estou louco para conhecer e prosear. Opa, é um prazer sempre estar aqui na barbearia São José. Eu que sou cliente, um dos primeiros clientes aqui da barbearia São José, Ramon. Desde 2010. Desde 2010, quando tinha a Fran, aí foi indo, depois o seu Orlando, seu pai, o Luquinha, né? Eu sempre, quando estou aqui em São José, sempre estou prestigiando a barbearia, que é uma barbearia que já se tornou referência na nossa cidade, no centro de São José, aqui na Vinda Rua Barbosa, né? Isso aí, show de bola. Isso é verdade, isso é verdade. Ramon, está com você, meu amigo, a bola está com você. Vamos lá. Geraldo, conta um pouquinho para nós quem é o Geraldo Mendes. Ramon, então eu sou, vou contar um pouquinho da minha história, eu sou o Geraldo Mendes, eu sou um menino que nasci lá no sudoeste, lá em Galvão, do ladinho de 45 quilômetros ali de Pato Branco, diviso com o Paraná e com Santa Catarina, né? É um município de 4 mil habitantes, um município pequeno, e lá a gente vivia da agricultura familiar, né? Então eu criava uns porcos, criava umas galinhas, plantava lá, cultivava umas mandioca, uns feijão, uns milhos. Então eu vivia da agricultura familiar e um dia meu pai também começou a trabalhar com lenhas, né? E lá a gente começou a fabricar umas caixas de abelha e começou a colocar no chacreiro, nas chacras, no sítio, em roda. Então a gente colhia aquele mel da abelha e vendia na cidade, né? Vendia lá, colhia o mel no final do ano e passava o ano vendendo. Aí eu trocava com um pouco de cook, com o vizinho, trocava lá, aquelas trocas do pessoal do interior que faz, né? Então eu vivia da agricultura familiar lá, né? Aí eu não tinha muito emprego e vendas, sete irmãos, né? Seis homens e uma mulher. Como não tinha emprego na cidade, cidade pequena, né? A gente saía, que nem dizia outra, aquela cidade pequena, né? Seja bem-vindo, eu volto sempre, né? Você ia com o pé no barro lá, quando a chuva rolava, né? Então também a gente fazia lá, também ia pegar uns cascudos debaixo da pedra, aquela coisa de piazada, né? Mas não tinha oportunidade de emprego, eu me mudei aqui para Laranjeira do Sul, no interior da região central do estado, né? Meu tio deu uma oportunidade de emprego para o meu pai lá e eu vim ali para Laranjeira junto, né? Mas o meu tio deu emprego para dois, três irmãos, mas para sete não dava, porque quando nós viemos era em cima de um caminhão de lona, né? Com chuva, parecia a família buscar pé, né? Fazendo a mudança, né? E aí chegamos em Laranjeira do Sul, o meu tio deu emprego para os meus irmãos, para o meu pai lá e eu não tinha oportunidade e comecei a vender mel, pastel e sorvete na rua, né? Então eu vendi o mel da abelha, né? Ô geral, desculpa, mas quantos anos já começou a vender já? Ô, sete anos de idade, eu já estava um vendedor nato já, rapaz. Já estava vendendo já? É, a minha mãe sempre falava o seguinte, né? Que a única coisa que dignifica o homem é o trabalho. Eu trabalho, com certeza. Trabalho, se eu sou alguém hoje na vida, é por causa do meu trabalho, que sempre, o trabalho é que dignifica o homem, né? Exatamente. Minha mãe falava sempre uma coisa importante, Luquinha, o não você tem, o máximo que você vai poder é receber o sim. Tem que buscar o sim, vai atrás do sim. Vai atrás do sim, porque o não, rapaz, já está, a coisa negativa está rodeando, mas o positivo que você sempre tem que buscar, né? Verdade. E ali, eu com sete anos de idade, ajudando na renda familiar, né? Eu comecei a vender o mel. Daí eu ia vender o mel da abelha, daí um dia, assim, tem dias que eu vendia bem, tem dias que eu não vendia bem o mel, né? Aí uma senhorinha falou, um dia, ó, ó, filho, eu só tenho dinheiro de que eu recebo aposento. Aí eu, pum, aposento? Uh, rapaz, né? Falei assim, então não tem dias que ela não tem dinheiro, porque só no dia que ela recebe aposento que eu tenho dinheiro, né? Aí eu tive essa percepção, cheguei na casa, daí eu chegava na casa, a senhorinha batia a palma na mão, né? No portão da casa, a senhora não tem um pão com banho e açúcar? Aí eu recebia, né? Ficava com dó, recebia. Aí eu chegava e perguntava para a senhorinha, né? Como é que a senhora está? Quantos anos a senhora tem? Como é que a senhora está bem? Mas que dia que a senhora recebe aposento, né? Eu perguntava para ela para eu saber o dia que ia vender o mel. Então, dois dias depois, ela ia vender o mel. Então, eu tinha essa percepção, né? De venda já, de buscar os desafios, né? De empreender, de você... Saber quanto... Fazer um pequeno relacionamento, que é você conversar com a pessoa para poder chegar até a venda, né? Então, comecei aí, vendia o mel do dia 1º ao dia 5, né? Então, dois dias depois, marcava lá, que dia que recebia aposento. Depois, dois dias depois, deixava descansar um pouco o aposento, né? Porque não chegava no mesmo dia lá. Aí vem, o cara está meio assustado, né? O que é que esse menino já está vendendo mel aqui, né? Aí, vendia o mel da abelha. E eu dei o pastel, eu vendia todo dia, né? Como uma fonte de receita, né? E aí, eu também vendia sorvete no campo de futebol, né? Então, no sábado, eu ia vender aquela... Tinha aquele morango por dentro, tinha o chocolate por fora, né? Quando eu vendia três, eu podia tomar um. Então, eu ia entregar ao final do dia o carrinho e estava tudo faturado. Já estava tudo faturado. Já estava tudo faturado. Já estava tudo certo. Já estava tudo faturado já. Não tinha o que eu entregar. Era só entregar o carrinho já que a gente ia tomar todo o sorvete. Então, vendia o sorvete, não era para ganhar dinheiro. Era para poder tomar o sorvete. Exatamente. E também, então, ajudava na renda familiar, né? Ajudando com bastante dificuldade, que tinha sete filhos, né? Então, nós pagávamos aluguel na cidade, bem difícil. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu sempre, né? Ter o que comer em casa porque a gente trabalhava. Não tinha medo do serviço, não tinha preguiça, né? Eu sempre tenho uma frase que é muito certa, né? O que nós queremos ser só depende da gente mesmo, né? Então, eu tenho que levantar cedo, trabalhar e a luta. E aí, com 10 anos de idade, eu saí de Laranjea do Sul e o meu irmão veio aqui para São José dos Pinhais para trabalhar aqui numa indústria têxtil aqui em São José como eletricista. E o meu irmão me trouxe junto porque ele queria montar uma pequena oficina de manutenção de motores elétricos para consertar a ferramenta elétrica aqui em São José, né? Olha aí. Isso. Daí, eu comecei a trabalhar com ele dos meus 10 até os meus 14 anos de idade. Porque o que eu fazia? De manhã, eu ia para a escola e, à tarde, eu ficava na oficina para receber lá. Serramento, motor elétrico, aquelas coisinhas que as pessoas traziam. E daí, dos meus 10 até os 14 anos, eu trabalhei com o meu irmão. E quando deu 14 anos, o meu irmão arrumou um sócio. O homem tinha uma bala, tinha um dinheirinho, né? E foi para a Curitiba. E eu fiquei aqui em São José. E eu peguei dois mil reais de acerto. Daí, em Milão, eu comprei uma pampa velha e em Milão, eu comprei uma caixinha de ferramenta. E aí, né? Com 14 anos. Com 14 anos de idade. Aí, 14 anos de idade. Daí, comecei a consertar os motores de portão eletrônico, de bomba de água. Ah, então foi daí que começou um negócio lá frente. Aí, começou o negócio. Ah, entendi. Eu já tinha aquele espírito de vendedor, né? Eu já tinha aquele espírito, né? De vender. De sempre vender, de venda. Conversar com as pessoas. Conversar, de sempre tinha muitos... A gente é motivado por sonhos, na verdade, né? Isso é verdade. A gente é motivado por sonhos, né? E ali, eu começava a vender uns serviços, né? Com 14 anos de idade, peguei aquela caixinha de ferramenta, como fiz uns cartãozinhos. Aí, eu tinha um amigo meu que dirigia para mim no Capão. E ainda não tinha CNPJ, né? Para trabalhar. Então, nos lugares, assim, era um serviço autônomo ainda. Então, as pessoas não davam muito trabalho para mim, porque, viu? Você não tem nota fiscal. E eu comecei nas serrarias, em Bucaiúva, Tijucas do Sul. Aqui em torno da região metropolitana. Ô, Geraldo, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você morava sozinho aqui ou você... Por causa do teu irmão. O teu irmão foi para Curitiba. Sim. E eu aluguei uma pensãozinha da Dona Lourdes, lá perto do Mercado Daiane. Olha aí, né? Isso! Foi! Aluguei uma pensãozinha do lado da Dona Lourdes, do lado da Daiane, e já começa assim. É lá no Mercado Daiane. É um quartinho, que tinha uma cozinha comunitária. Com 14 anos, cara? Foi morar sozinho? Sim, eu já... Que doideira, mano. É, com o Trabalhado. Tinha um quinhentão para pagar o aluguel. Entendi. O povo da Loposo, né? Seu Guirira. Que maravilha, hein? De quem diz outro. Que ele cê tomar duro, que Deus ajuda, né? É, sim. Eu tinha uns troquinhos. Peguei e aluguei essa pensãozinha, que era um quartinho, né? E ali, lá na rua Marido de Souza. E aí, eu... 14 anos de idade lá, trabalhando. E eu peguei essa pampa velha. Garei coragem. Tinha coragem. Levantava cedo. E fui entregar um cartãozinho nas madeireiras em roda. Cheguei numa madeireira. O homem, aqueles homens bravos, assim, né? Pegava aquele cartãozinho, tá, pia, joga aí pro lado. Pegava e jogava o cartãozinho. Só que eu escrevi naquele cartãozinho, atendimento 24 horas. Esse era um diferencial que eu tinha. Atendimento 24 horas. Aí, o cara tinha lá a madeireira dele. As estufas rodando, secando a madeira. Porque ele tinha que secar a madeira sábado e domingo. E na segunda-feira, ele tinha que beneficiar a madeira. Ponhar a linha de produção pra produzir na madeireira, né? E aí, domingo, sábado da noite, estourava aquele motor de madrugada. Meia-noite, quebrava aquele motor. E quem que atendia? Ligava uma... Ninguém entendia. Ligava uma oficina. Ligava pra outro. Ninguém entendia. Mas cadê o piá? Aquele cartãozinho daquele piá lá, né? 24 horas. Entendia, ligava. O cara ligava pra mim, passava o telefone, me ligava à meia-noite e eu... Pum! Na hora que ele ligava, pum! Atendia na hora. Não, daqui a uma hora eu tô aí. Em uma hora eu ia lá. Buscava esse... Subia naquela estufa. 90 graus de temperatura. Aquele troço quente. Sacava aquele motor da estufa. Levava pra oficina. Né? E aí que vinha o desafio. Quando eu chegava, no sábado de manhã, eu chegava na oficina. Cadê a oficina? Eu não tinha oficina. Eu tinha na vontade. Eu tinha coragem. Mas eu tinha na garagem de casa. Eu tinha uma bancadinha, né? E tinha coragem. E aí que vinha uma coisa muito importante na vida de um homem. Meu pai sempre falava uma coisa. A credibilidade do homem não tá disponível pra comprar. Ele nasce com isso, ele tem isso, ele não tem isso, né? E aí, eu olhava pro lado, não tinha... O que que eu tinha que fazer? Eu tinha que... Olha o desafio que eu tinha. Eu tinha que ir lá comprar uma ferramenta pra mim pagar em 60 dias essa ferramenta. E o que que eu tinha que fazer? Eu lá comprava essa ferramenta em 60 dias. Eu tinha que abrir o motor com aquela ferramenta. Passar o orçamento pro cliente. Contar com que o cliente aprovasse os serviços. E que eu recebesse esse motor em 60 dias. Em 30 dias. Pra mim pagar a duplicada que ia pensar em 60. Então, não tinha aprovado o orçamento, né? Então, o que que eu fazia? Eu ia lá, comprava a ferramenta. Contando com que o cliente aprovasse o orçamento. Que o cliente mandasse fazer. Meu Deus, e com 14 anos. E com 14 anos. E só que eu tinha uma palavra chamada crédito. As pessoas me davam oportunidade. Porque tinham confiança em mim. Tinha nome no mercado. Exatamente. Eu comprava 10 reais, eu pagava. Eu comprava 100, eu pagava. Eu comprava milhão, eu pagava. Então, a pessoa tinha crédito. E assim eu consegui comprar aquela ferramenta. Desmontar aquele motor. E entregar no sábado à noite aquele motor pronto. Aquele homem chegou. Olhou aquele motor. E aí, piado. Trocou todas as peças que você botou no orçamento aqui? Troquei. Agora você vai perder mais três horas aqui. Porque eu vou abrir esse motor pra você ver. E dava e de fato batia. E ali eu ganhava uma palavra chamada confiança. E nunca mais deixava de ser meu cliente. Como é até hoje. Muitos deles. E um começou a divulgar pro outro. Olha, o Geraldo faz serviço. Entrega certinho. É um homem honesto. Tem qualidade no serviço. E começou a disseminar. Daí veio o primeiro barracãozinho. Daí começou um servicinho ali. Dois, três. Daqui a pouco eu já tinha que ter um barracãozinho. Daí eu fui lá na minha treinagem. Tinha uma dona Michele. Uma senhora muito abençoada. Olhou. Quantos anos no primeiro barracão? 16 anos dado. Tá maluco. 16 anos dado. Minha mãe me emancipou eu. Ah, entendi. Pra você... Isso. Minha mãe já emancipou eu pra poder abrir o... CNPJ? O CNPJ da imprensa. E eu cheguei na dona Michele. Ela me deu o crédito de três meses pra aquele barracãozinho ali. Me deu o crédito de três meses. Quanto é de seis anos, cara? Isso é fora da curva, bicho. Não tinha dinheiro pra... Não tinha dinheiro pra pagar o aluguel, né? Mas ela me deu três meses de carência. E do terceiro mês em dia eu comecei a pagar o aluguel. Eu devia um colaborador. Dois, três, quatro, cinco. E assim foi crescendo a empresa, né? Presumido, foi indo a empresa, crescendo, né? E eu sempre falo. Hoje eu tenho mais de 1.500 colaboradores, né? São 1.500 famílias que a gente gera emprego aqui no Estado do Paraná. Ajuda, né? E eu sempre falo. Eu não sou bom. Eu sou cercado de pessoas boas e competentes na minha vida, né? Então, tive que passar por uma reestruturação. Porque é muito difícil, né? Você vem chuco da roça, do interior. Imagina o desafio de você vencer um 5S, você organizar a tua empresa. Você passar por uma gestão do ISO 9001, igual a minha empresa hoje. Tem gestão do ISO 9001. Os processos totalmente organizados. Geraldo, qual que é o nome da empresa? Eu tenho a Positivo Service, né? Paranaguá Service. Aqui em São José dos Pinhais, em Paranaguá. Mas, Geraldo, você jogou muito. A tua empresa já está muito grande. Eu quero saber o começo. Como que foi? Você já foi muito... Porque, cara... O cara já é vendedor desde os sete. Imagina aqui. Como que eu vou falar? Eu quero o começo. Como que foi difícil? Pô, porque falando assim, meu, já montou a empresa com 16 anos, já montou o barracão, o primeiro funcionário. Mas, assim... É igual aquele ditado, né? Você vê as pingas que eu tomo, mas vê os tombos que eu levo. Porque a conversa... Pô, você ter um barracão já com 16 anos de idade é totalmente fora da curva. É, era um pequeno assim. É um barracão que eu digo, a gente fala barracão... Mas você já alocou alguma coisa com 16 anos numa empresa, entendeu? 6 metros quadrados, pequenininho, né? Só que daí é o seguinte. Você, tendo as marcas de qualidade, honestidade, relacionamento... O que eu fiz? Eu tive que me reinventar. Todo mundo consertava motores, né? E eu vendia a solução. É diferente, né? Eu chegava numa empresa... Geralmente as empresas mandam um motor quebrado pra você consertar, né? Um exemplo. Motor quebra, você conserta. Eu não. Eu chegava no cara, viu? Você gasta 100 mil reais de manutenção por mês. Eu vou passar... Vou fazer você passar a gastar 50 mil. Mas como, Geraldo? Vem cá, vamos fazer manutenção preventiva em vez de ser corretiva. Olha aí. E eu falei, tem que levar você pra minha empresa pra treinar. Eu levo o cara pra empresa, explico pra ele que ele tem que fazer análise de vibração, análise de termografia. E eu falo assim, olha, a partir de hoje, existe o gerente de produção, o gerente de manutenção e existe o diretor já da fábrica, né? O que que acontece? Eu qualificava esse cara da manutenção pra ele não ir mais falar pro diretor de produção que era só simplesmente tirar o motor. E a partir de hoje, você não vai mais falar pro cara. Você vai levar um papel pra assinar. Olha, o equipamento vai quebrar. Você assina pra mim aqui que a máquina vai parar, vai custar tantos milhões de produção, a tua produção, e você vai quebrar. Quando ele leva o papel, quando o cara da manutenção ele leva pro diretor de produção assinar, automaticamente esse cara não quer assinar. Claro que não. Não, vamos tirar o motor, vamos fazer a manutenção. Você passa a passar as responsabilidades. E muitas vezes o cara da manutenção ele só fala, não, tira o motor, né? Porque manutenção é assim, quando tá funcionando ninguém sabe o que existe, quando quebra o cara é ruim. Nunca o cara é bom da manutenção, né? Porque só leva o dinheiro embora, né? Então, como você fala em fazer preventiva, é só custo. Então, automaticamente a gente pode trazer resultado pras empresas com análise de vibração, com termografia, e o cara passou a fazer a manutenção preventiva. E assim, o dia que o cara, o dia que você fez 300 motores bons pra ele, né? De repente quebrou um teu, né? Quando você tem uma empresa, o cara sempre, o diretor de manutenção fala pra produção assim, ah, troca esse cara pela VEG, ou pela CIMS, ou pela GS, só troca a empresa. Mas quando o cara conhece o serviço, você fez 300 equipamentos bons, o cara levanta, não, não, peraí, olha, nós gastávamos 100 mil reais de manutenção por mês, agora gastamos 30 mil, reduzimos pra manutenção preventiva, não fazemos mais corretiva, graças à parceria com o Geraldo. Então, você passa a ter um nome no mercado, você passa a gerar resultado. E a empresa vive de resultado, né? Cara, Geraldo, mas como que foi você alugar e já abrir e contratar um funcionário? Quando que você contratou com um funcionário? Você tinha 16 anos também ou não? Sim, quando eu tinha 16 anos. Mas então teu nome era muito maior no mercado pra você contratar e alocar um barracão e fazer uma empresa então nessa época? É, porque assim, na verdade, a carência do mercado é muito grande, né? Esse serviço de manutenção de motores elétricos geradores é um serviço muito especializado. Então, e ninguém queria trabalhar à noite, final de semana, sábado, domingo. E as fábricas, elas rodam no final de semana, 24 horas, né? A produção não para. E às vezes, o preço do motor é insignificante a manhã de produção. Se você pegar uma raninha de produção de uma Audi aqui, de uma Renault, um exemplo, você tem 60 carros por hora, 100 mil reais um carro. Um motor elétrico numa esteira que para custa 10 mil reais ou 20 mil, um exemplo, né? Só que se você parar uma hora, quebrar aquele motor por não ter confiança, você perde 5 milhões de produção no dia, entendeu? Então, é insignificante o preço do valor do motor a confiança no serviço prestado, né? E a minha empresa, ela foi uma empresa que tinha confiança por ter uma empresa muito organizada, qualidade nos serviços, né? Certo. Então, outra coisa, Geraldo. Você mexe com agro? Isso, eu sou empresário, sou agricultor, né? Sou um guerreiro do agronegócio aí, paranaense, a agricultura hoje que move o nosso Brasil durante a pandemia foi o que segurou o PIB do Brasil. Isso mesmo. Segurou durante a pandemia o nosso PIB. Hoje nós somos representantes pela produção da metade da comida mundial do mundo todo. Nós somos o celeiro, né? Da alimentação mundial hoje o Brasil. Nós temos hoje 9% de toda a terra nacional hoje é produção de grãos. Nós temos 6% de terras abertas no Brasil. Nós temos 19% hoje de pastagem no nosso país e temos 66% das nossas florestas de mata atlântica hoje, tudo preservado no Brasil. Então, o Brasil hoje pode ter um crescimento mundial muito grande por conta do agronegócio. Então, a agricultura geralmente é o que move o Brasil e o nosso país hoje, né? É. Cara, é muita informação, é muita coisa. O cara é um monstro, mano. O cara é um monstro, tem muita coisa. Mas é para eu raciocinar tudo isso e alimentar tudo isso. Ô, Gerardo, vamos escutar uma moda boa aí? Vamos, vamos. Bora, então. Vamos escutar uma moda boa? Isso é moda raiz, isso é cultura, é o agricultor. Já que estamos falando de agronegócio, vamos fazer um homersátrio. Então, pronto. Ando devagar com o que já tive pressa Levo esse sorriso Que já chorei mais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe? Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós compõe a sua própria história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar Porque já tive frente Levo esse sorriso Porque já chorei demais Geraldo Tem uma chacrinha aí Pra gente colocar uma costela de chão Pra gente escutar essas modas aí? Você tem uma chacrinha aí por aí? Pô, rapaz Você tem que ir lá em casa Eu morro numa chaca lá Lá vai fazer umas costelas Pouco de chão De vez em quando Nossa, cara Agora me deu até sede Na boca escutando essas modas aí Essa é boa Rapaz, vocês cantam com força, viu? Parabéns, viu? Parabéns, velho Porque é bom demais, viu? Bom, né? Bom Ô, Geraldo Mas nós começamos a falar De agricultura aí Você comentou um pouquinho Fala um pouco mais São José Relacionado à agricultura Então Ramon Nós temos aqui, né? O maior cinturão verde do Brasil Hoje São José dos Pinhais É o maior produtor rural De hortaliças do Brasil Hoje É uma cidade aqui de São José Olha aí Você veja uma cidade importante No estado do Paraná Hoje É o terceiro maior polo automobilístico Do país também São José dos Pinhais Eu até tava falando esses dias Eu falei pro Datena Que ele chamou uma cidade de É um puxadinho de Curitiba Um bairro de Curitiba Não, Datena Aqui é a cidade grande, rapaz Nós somos a segunda maior arrecadação Do estado do Paraná Somos 350 mil habitantes Temos uma indústria puxante Aqui na cidade de São José dos Pinhais E temos um cinturão verde Muito fortalecido, né? O São José dos Pinhais É responsável por quase toda a alimentação Aqui da grande Curitiba Do estado do Paraná Do Brasil, né? Então é uma cidade importante E eu sou agricultor, né? E sempre Sou agricultor E eu acho também Que o agricultor é o maior empreendedor do Brasil Ele planta Reza pra São Pedro Dá uma pedreira Dá uma jada Dá uma seca Como deu nos últimos dois anos Ele planta novamente Aquele brasileiro guerreiro, né? E quando sobe um dinheiro Ele compra mais um tratorzinho Mais um pedacinho de terra Pra expandir mais o negócio Então o agricultor realmente merece nosso respeito Eu sou agricultor Defendo sempre a agricultura Tanto a agricultura familiar O pequeno O médio O grande agricultor, né? Mas aqui no estado de São José É mais agricultura familiar, né? Você pode ver no campo ali Tempreendo hortaliça É o pai, a mãe, o filho Nós temos Eu sou da costeira ali Eu tenho uma farmácia E a gente atende bastante o pessoal da colônia ali E vê que a galera tem essa cultura familiar Exatamente Da colônia Murici Ali a mergulhão Isso A vencal, né? Isso mesmo Malhada Temos todo um cinturão E também temos o turismo rural muito puxante aqui em São José de Hélio É verdade Temos bons restaurantes do caminho do vinho, né? Isso aí Tem uma rota das colônias Nossa cidade é uma cidade grande Uma cidade que tem muitas coisas boas aqui pra desfrutar aqui na nossa cidade, né? Você falando do agro, como que tá o cenário hoje no Brasil do agro, cara? É, nós hoje produzimos 272 milhões de toneladas de grãos hoje no Brasil Até 2030 Devemos chegar aí a 400 mil toneladas de grãos no país, né? Hoje O Brasil, infelizmente, sofre uma pressão internacional Porque nós somos o foco do mundo, o celeiro do mundo pra comida Um exemplo Você vai lá no PIR 39 nos EUA, em São Francisco Você tem um PIR lá de 300 metros pra dentro do mar Pra você ir em restaurantes, tomar um vento Coisa bonita Agora, quando você fala num PIR no Porto Paraguá Rapaz, aparece todo tipo de ativismo, né? Quando você quer exportar uma produção Quando você quer trabalhar, crescer o país, né? Então, nós sofremos um ativismo ambiental muito forte Uma pressão externa no Brasil Porque eles querem ver o Brasil Muitos não querem ver o país crescer, né? Sim Imagine, né? Nós temos 66% das nossas florestas preservadas Quantos países da Europa que dá aqui no Brasil, né? Só com as florestas, né? As florestas estão preservadas, né? Nós temos hoje 9% de grãos e 6% de terra aberta, né? E temos 19% de pastagens, né? Só a gente trocar um pouquinho de pastagem pra grãos Nós já dobramos a produção mundial Nós estamos 50% da produção mundial já Então imagine como que o mundo está de olho Na comida brasileira, na alimentação E não adianta, a gente pode ter tudo Se a gente sentar na mesa e não tiver comida É o básico de sobrevivência, né? Uhum Cara, Geraldo, então você tem... Cara, hoje são quantas empresas que você tem aí? Que você... Que você emprega? São quantas pessoas e quantas empresas? Eu tenho atividade, né? Eu sou agricultor, né? Eu tenho empresa no ramo de construção civil No ramo de energia também, né? E também atuo no segmento de manutenção De motores e geradores elétricos São essas as empresas que eu tenho Então, geram mais de 1.500 empregos No estado do Paraná, hoje Olha aí Então a gente sempre busca desenvolver Por mais que seja dificultoso o nosso país, né? Aqui a questão tributária é muito, muito puxada Nós trabalhamos 3 meses do Brasil hoje Pra pagar imposto, né? Quando você paga imposto na empresa Você traz pra tua pessoa física Você paga imposto novo Essa bitributação que vivemos Essa guerra tributária Que nós vivemos no Brasil No país, hoje Nós temos uma reforma importante tributária No Congresso Nacional Que é a reforma tributária, né? Parar com essa guerra, né? Aí a reforma tributária Pra guerra dos combustíveis Tem um imposto único federal Pra combustível Pra energia elétrica Pra as coisas básicas do país, né? Então, essa reforma Quando a gente fala de reforma tributária A gente fala assim, ó Vamos ali encher o tanque do carro De 100 reais, um exemplo, né? Quando você tiver uma reforma tributária Ou 40, 50 reais Esse é imposto Que vai diretamente pra Brasília, né? Certo Então, se você baixar Trabalhar com essa reforma tributária Lá no Congresso É... De 100 reais É você baixar pra 70 Ou 60 E colocar 30, 40 reais No bolso brasileiro, né? Então, você vai estar injetando Esse dinheiro na economia, né? E o povo Não tá fácil, né? O Brasil hoje É... 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 Mas me fala dos perrengues, cara Porque parece, nessa história Só empreendido, deu ganhante Mas teve algum momento que você foi empreender Pô, não deu certo Um perrengue, me fala aí, moço Porque parece que tá tudo mil maravilhas Não, rapaz Olha, vai acontecer As dificuldades Sempre foram muito grandes Muito enormes, né Mas eu sempre fui iluminado por Deus Porque sempre Deus colocou pessoas voas pro lado Sempre estendendo a mão, sabe Sempre vencendo Só fala um pouquinho mais perto do microfone A produção tá pedindo Sempre vencendo o desafio Porque eu sempre fui agraciado por Deus Deus sempre colocou pessoas boas do meu lado Sim, passei muita dificuldade E como eu te falei, né Muita motora chegava, equipamento chegava Eu não tinha dinheiro pra comprar ferramenta Mas eu tinha o crédito É o nome Exatamente, como eu sempre falo Você não precisa ter dinheiro Você precisa ter crédito, credibilidade Isso facilita muito a tua vida Então, passei muita dificuldade E passei Levei meus tombos na vida Sempre levei Mas sempre superando eles A maior dificuldade da minha vida Que eu passei Foi engraçado Porque foi um dia comigo mesmo Eu tinha uns 15 anos de idade E um dia o homem me ligou Era sabadão de tarde Lá numa madeireira Lá de Boca Evo do Sul E o homem me ligou Queimou o motor meu Que eu acho que você se busque Olhei pro lado Não tinha motorista Não tinha nenhum Pulei dentro daquele carro Errado Dentro da Pampa Dentro da Pampa Pulei dentro da Pampa E fui lá pra Boca Evo do Sul Pra buscar esse equipamento Do motor No sábado da tarde Cheguei lá Peguei esse motor de uma madeireira Tudo meio desorganizado Também Porque não tinha Notas de carro Madeireira Até tirar nota Não tinha ninguém trabalhando Só tinha o cara da estufa Lá que parou Ligou pro chefe Fui buscar esse motor Voltando Tava vindo Na BR-116 Daí a gente foi do Hospital Vita E eu vinha pela Eu vinha pela esquerda Porque a direita Tinha muito buraco na pista E eu vinha pela pista esquerda Daí todo mundo chegava ali Em mim Aquela Pampa Porque eu tinha medo Que como o motor era pesado Eu tinha medo Que eu vinha socadinha A Pampa Eu tinha medo Que estourasse o pneu E eu ficasse na rua Porque eu não tinha estéril Não tinha nada E aí rapaz Todo mundo passava pela direita Todo mundo passava pela direita E buzinava E buzinava E eu não podia E o carro Caça ele com o motor Beleza De repente Chegou um carro Atrás de mim Andando Eu dirigindo O carro Chegou Um carro atrás De repente Deu uma olhada No retrovisor Nossa Tem um carro atrás de mim A hora que eu vi Era a polícia Tirei para a direita Tirei para a direita Tirei para a direita Já Já Pistaçou Acostou Começou o perrengue ali Chegou ali Que ele guarda Me parou Rapaz Que ele guarda Me parou Aí ele olhou bem assim Para mim Falando assim Rapaz Documento do carro Eu Toma o documento aqui Você tinha 15 anos E ele começou Olhou para mim Estepe Triângulo Aquela pampa velha Que dá o pão E o chão do assalto É um buraco Apera Já dá o pão E o chão do assalto Ele olhou para mim E ele foi Esse motor Que está em cima Eu falei É lá do homem Da madeira Da madeira Dourada Não falava o nome Da madeira Ele não sabe Estar até hoje É da madeira Do seu Hermes Dourada Ele falou Que é do auto Fiscal Onde tem Você roubou Esse motor Não senhor Vamos voltar Vamos lá Na madeira Do homem Vamos junto O motor É dele E eu falei Não roubei Esse motor Não Eu sou um menino novo Estou trabalhando Quero abrir um negócio Primeira vez Não tiro o meu sonho De ter uma oficina De motor Começando E daí eu peguei Dei meu cartãozinho Para ele E ele começou a olhar Não vou prender Esse negócio Aí eu olhei Não vou prender Aquele negócio Rapaz Eu sei que foi Não vou contar Toda a história Até imagino Eu tentando Não consigo Guarda Guarda Não vai prender Esse motor E vamos lá Guarda Vamos prender Esse motor Ele olhou para mim E falou Bem assim Olha rapaz Eu vou fazer Uma coisa com você Que eu nunca Feito na minha vida Ele falou assim Você conserta A VAP Eu olhei para ele Vamos lá Buscar a VAP Agora Para você Vamos na minha Piscina Eu vou arrumar a VAP Daí ele viu Que eu não era mentiroso Ele viu Que eu tinha boa vontade Que eu era Um trabalhadorzinho Cara O polícia Sabe se você é malandro Sim Verdade Ele já tem um feeling Tudo encaixado As mãos Tudo com o carro Na mão do trabalhador Que eu era E eu falei assim Vamos lá buscar a VAP Agora É verdade Você é um caia-bouco Trabalhador Ele falou assim Você tem um minuto Você sumiu da minha frente Ele ficou com dó de mim E eu chorava Porque eu chorava Quando ele prendesse o motor Prendesse tudo Ele falou assim Eu some da minha frente Vai Vai Some da minha frente Vai trabalhar Então foi uma história Essas histórias São boas pra caraca É um perrengue da vida Ele Um perrengue da vida Assim que eu passei Mas assim Deus sempre colocou Coisas boas na vida E as pessoas Sentem ter esse sentimento Um policial ali Com um senhor Já com 50 anos 40, 50 anos de idade Com experiência Já passou por mais de 20 mil casos Só deu lá na cara Do cara Já sabe Ele tem um feeling As caras trabalhador Não é Então o cara Ficou com dó De mim E me liberou Olha só Que dá Foi uma história Assim de superação Show de bola Geraldo Já sabemos Que você começou A trabalhar com 7 anos Que hoje você emprega Mais de 1500 pessoas Tem uma puta De uma história Aí fodida Mas nós sabemos De outra coisa Que você tem uma Vocação social Bem grande Bem forte Aqui em São José dos Pinhais E você tem um instituto Isso Ramon Eu sou o fundador Do Instituto Geraldo Mendes A gente é movido Por sonhos Eu quando vim Lá do interior Para cá Da roça Para aqui Para São José dos Pinhais Eu fiz uma coisa Sonho Primeira coisa Que eu fui fazer Foi ali no viaduto Boquão Ver o trem Um viaduto Nunca tinha visto um trem É sonho Eu fui lá Para ver um trem Nunca tinha visto o trem Daí saí dali Fui lá para o Uber Boas Para ver o avião Nunca tinha visto o avião Tinha um sonho De ver o avião Conhecer o avião Daí depois Com 15 anos Fui conhecer o mar Então foi um sonho Conhecer o mar E os meninos Que vêm no interior A gente tem sonhos também De vir aqui Buscar uma vida melhor Como eu vim Eu sou um de um milhão Que deu certo Mas muitas vezes Também sofro E tem que voltar A pior do que veio Então a gente tem sonho E eu formei o Instituto Geraldo Mendes Porque quando eu cheguei aqui Eu olhava para um lado Olhava para o outro Eu colocava o bife no bolso Para poder jantar Eu passava muita dificuldade Eu ficava no bife de medinha Colocava uma sacolinha Colocava o bife no bolso Para poder jantar Então eu montei o Instituto Na seguinte situação De dar uns cursos básicos Para as pessoas Para inserir o jovem No mercado de trabalho Que da hora Fazer multilhão de emprego Dentro da pandemia Nós tínhamos multilhão de emprego O vendedor de rua Eu era vendedor de rua Vendia mel, pastel Vendia sorvete E na pandemia Quem que podia vender na rua Ninguém pegava sorvete Mel, pastel, nada O vendedor de rua Estava passando fome Então eu coloquei Mas a indústria não parou O agronegócio não parou Então nós começamos A inserir no mercado de trabalho Na indústria Essas pessoas Dando cursos técnicos rápidos De mecânica básica De elétrica básica Dando esses cursos Para as pessoas E inserir no mercado de trabalho E também eu tenho Sempre fiz muitas causas sociais Canalizei o 3% Do imposto de renda Eu sempre fiz uma canalização Do imposto de renda Da empresa Para o instituto Para ajudar as pessoas Nós tivemos aí No ano passado Um evento importante Do outubro rosa Certo Eu sempre falo Que eu tenho mãe Eu tenho esposa Eu tenho filhas mulheres Estão mulheres especiais Nas nossas vidas Então nós O ano passado Nós fizemos O hospital Ele deu um dado Para nós Que 50% das mulheres Não estavam indo Fazer o exame preventivo De câncer de mama E do colo de útero Aí nós fizemos Uma ação aqui na rua 15 de novembro Colocamos mais de 1.500 balões E até hoje Tem mães que me agradecem Que descobriram Em estágio inicial O câncer de mama E puderam se tratar E se curar Olha que legal Quando descoberto 95% das mulheres Tem chance de recuperação Do câncer de mama E do colo de útero Então foi uma ação importante Tem muita gente Que me agradece até hoje E também nós temos Uma parceria Com o Instituto Peito Aberto Onde nós tratamos Mais de 200 mulheres Já diagnosticadas Com câncer de mama Essas mulheres Recebem a prótese mamária Recebem a peruca O cabelo Ou cabelo a peruca Recebem também Atendimento psicológico A fisioterapia Porque quando ela descobre Ela sofre um choque Um choque Então tem que ter Atendimento psicológico Então nós fizemos Um arrecadão Mais de 60 mil reais Para o Instituto Peito Aberto Onde a gente ajuda As mulheres Então a nossa missão É sempre fazer o bem Nós temos a escolinha De futebol Na cidade de Jardim Em todo o Paraná Aqui em São José dos Pinhais Atendemos mais de mil E poucas crianças Com escolinha gratuito Para as crianças carentes Tudo gratuito Para as crianças Carentes Vulneráveis Então ajuda Porque o esporte É inclusão É transformação É disciplina É um esporte Então o que a gente faz É sempre fazer o bem Nossa missão do Instituto É fazer o bem Hoje tem outro presidente À frente do Instituto Então o que a gente pode Atender A questão social É muito importante Cara, Geraldo Parabéns Porque você construiu Hoje um patrimônio Mas de uma certa maneira Além de empregar Muitas pessoas No qual é muito difícil Você devolve Para a população Isso que você está falando Então isso é um ponto Fora da curva Porque não é difícil Você ter energia E pensamento E tal Para você fazer Um instituto Que não é fácil Cara, tem que tirar O chapéu Para o empresário Brasileiro Isso que faz Total diferença Você recebe De uma maneira Mas você devolve Para a população Que Deus te ajudou Porque você Você fala assim Cara, eu sempre tive Boas pessoas do meu lado E você retribui isso Parabéns, cara Isso é um ponto Fora da curva Não, exatamente Eu acho que a questão Social é muito importante Ainda mais depois De dois anos De pandemia Que vivemos Vivemos momentos difíceis Eu perdi o meu irmão Por Covid Não pude salvar o meu irmão Muitas pessoas Perderam seus Amigos próximos Parentes Pessoas E a gente A gente tem que valorizar A vida Os amigos O bom convívio Com as pessoas Valorizar Não só Os bens materiais Mas valorizar A parte humana As pessoas Ter um dia também De conversa De diálogo Dar um abraço Um carinho Um bom dia Um boa tarde Você Essa questão social De você ter um Um acolhimento No instituto Para poder ter um diálogo Cuidar das pessoas Também o instituto Tem muita parceria Com igrejas Porque muitas igrejas Às vezes não tem Condições de receber as pessoas De ter um papo Um diálogo Tem muita gente Com depressão Após a pandemia Então teve muita gente Ficou com dificuldade E isso Nós sempre estamos aí Ajudando Fazendo nossa parte Geraldo Muito legal Mas vamos voltar Para a empresa Quando a tua empresa Se tornou Tipo esse cara Pegamos um cliente legal Se tornou grande Tipo Hoje Porque tem 1.500 Você tem gerentes Diretores Que administram tudo isso Mas Que ano Que foi Que se tornou Tipo Cara Uma empresa Muito grande É Ela Vem se tornando Muito grande Assim No sentido Que foi ano Após ano A construção Sempre conheceu De 10 A 15 20% Ao ano Assim Ela Ela já Porque assim Eu tive Lucas Eu sempre tive Uma pragmatismo Assim Se eu vendesse Pastel Eu vendia Como se eu vendia Esse pastel Podia faturar Mil reais por dia O lucro Podia ser 50 centavos 500% do lucro Metade 50% do lucro Mas se eu vendia Esse equipamento De 100 mil reais Se fosse 10% do lucro Era 10 mil reais Entendeu? Não era 500 reais Igual a vender pastel Então eu sempre tive Essa vocação De vender Mácaras e equipamentos De grande porte Eu sempre quis vender aquilo Até um dia Eu fui numa empresa Chamada Outra Era outra Ferta Na época Eu cheguei lá Falei para o homem Porque eu consertei Eu sabia consertar Os motores Eu mesmo Com 10 Os meus 10 Até os meus 14 Eu colocava Na massa Na prática Mesmo Antigamente E um dia Eu fui lá E mostrei Para o homem Tecnicamente Que eu sabia Fazer o serviço E aí Ele falou Não Então tá bom Eu vou lá Conhecer tua empresa Porque eu tenho Um motor grande Que queimou Chegou lá Ele olhou Minha empresa Era um portinho No meu deitado Ele chegou E olhou Aqui que tem a empresa Não vou nem descer Não cabe nem dentro O motor era tão grande Que doiteira Mas eu tinha uma coisa Muito quando eu trabalhava Na oficina Meus irmãos Lá com o pessoal E eu falava uma coisa Eu chegava De meio dia Da escola Eu ficava Da 1 até 6 Da tarde trabalhando E eu ficava Até mais tarde Todo dia E o cara chegava E falava assim Para mim Mas por que você fica Até mais tarde Trabalhando Você lascando Você é um piá novo Eu olhava para ele E falava assim A única coisa Que ninguém rouba de mim É o conhecimento Pode roubar meu dinheiro Minha roupa Pode roubar tudo que quiser Mas o conhecimento É uma coisa Que ninguém rouba de mim E ele fala Você é um burro velho Que fica até mais tarde Eu falei Ah tá bom Passou um ano depois Eu falei assim Para o cara Viu Viu Estou ganhando o dobro de você O burro velho é você Passei É porque o conhecimento É uma coisa Que ninguém rouba da gente Então sempre buscar Sempre se aperfeiçoar Isso é algo que Só depende da gente mesmo Show de bola O Thiago O Thiago Diego Vamos mais uma prosa Porque o assunto aqui Não para não Então eu quero escutar Mais uma prosa com vocês Vamos que vamos Bora Mais um Bruno Marrone Cara eu sabia que vocês Iam tocar Bruno Marrone Tchau Obrigado moçada Procurei em outros braços Sente seu calor Procurei em outras bocas Sente seu sabor Eu procurei em outro cor O perfume seu Mas meu coração Não te esqueceu O amor é assim Chega de repente Faz a gente se perder Tá marcado em mim Não sai do pensamento Querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixem as lembranças Que estarão de nós dois Que a qualquer hora Vai se arrepender E a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho Sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai, fecha a porta Faz como se tudo não passasse de ilusão Me ignora Destrói o sentimento E vai atrás de outra paixão Esquece tudo Esquece tudo Prometo nosso horário E nem tentar te convencer Que um dia amei você Cara, essa tem que ter garganta Essa é sofrida com força Como diz a última vez que a gente falou Essa é mais alta do que... Escoço de girafa Pra não falar outra coisa Rapaz, eu sou fã de uma onda É bom demais É bom demais Ô, Geraldo Me fala agora Agora, bicho Eu sou uma empresa Que tem mais de 1.500 funcionários Tem mais de 1.500 funcionários Porque fatura com força Tem bastante boleto Tem bastante boleto lá É, tem bastante boleto O que mais... O que empurra mais É os boletos Mas é uma coisa que sempre vence também Uma coisa que sempre vence É os boletos Todo dia Esses caras sempre vão vencer na vida O tal do boleto Mas, Geraldo Com tudo isso Com todo esse instituto Que você falou Cara, esse conforto Esse patrimônio Que não veio da noite para o dia Mas, me conte Você vai... Pré-candidato a deputado federal Me conte essa história O porquê disso E o que eu quero fazer com isso Então, Lucas Diante de todas as causas sociais O trabalho que a gente faz Já no estado do Paraná Entendendo a dificuldade do empresário De quem gera emprego De quem trabalha Do trabalhador Eu entendo que a política É uma missão E não é uma profissão A profissão eu tenho lá na minha fábrica Quando gera emprego Onde eu trabalho Onde eu sustento minha família Mas, uma missão De servir a população Do estado do Paraná É muito importante O Brasil precisa De gente de bem Gente que empreende Que acredita no Paraná Que acredita no Brasil Nós estamos em uma cidade importante Como é São José dos Pinhais Sou morador daqui Há quase 30 anos Aqui construí minha família E é aqui que eu vivo Então, uma cidade Que tem a segunda maior Arrecadação do estado do Paraná É o terceiro maior Polo automobilista do país Nós temos aqui O maior cinturão verde do Brasil Então, uma cidade importante Ela precisa sim Ter um representante Na Câmara Federal Quando nós vamos em Brasília A falar de São José dos Pinhais Não tem ninguém Procurar para trazer recursos Para a cidade Não tem ninguém Não tem voz A nossa cidade de São José E toda a região metropolitana Do Curitiba Às vezes estão meio sem voz Então, nós precisamos sim De gente nova Gente de bem Gente que tem uma reforma importante Que é a reforma tributária em Brasília Nós precisamos passar essa reforma tributária Onde que possa sim Gerar mais empregos Ter o jovem O jovem ter o seu primeiro emprego Com a diminuição de tributos E também baixar o preço de tudo Do combustível Da energia no Brasil Nós precisamos ter um Brasil Mais acessível Para todas as famílias Cara, fantástico Mas me conte mais Porque você Cara, vou me candidatar Me conte Porque assim Quando você tem uma empresa Muito grande Você vê muitas coisas Que você fica muito indignado Com tudo e tal Foi por causa disso? Com essa dor? Essa dor de empreender? Eu ando no Paraná todo E conheço os planos diretor Conheço bem O desenvolvimento das cidades E eu vejo um Paraná rico Como o quinto maior PIB do Brasil Mais pobre de projetos As cidades não tem projeto Não tem planejamento Não tem Eu venci na minha vida projetando Planejando, projetando E executando E quando eu ando para o Paraná Onde eu quero investir em uma cidade Às vezes Eu não tenho planejamento Não tenho infraestrutura Não tenho luz, energia Esquece lá uma fábrica Não tem energia elétrica suficiente Não tem infraestrutura para instalar Às vezes não tem asfalto Não tem mobilidade urbana Não tem condições De receber uma indústria Muitas vezes no Paraná Então a gente precisa De gente que Saiba fazer um bom projeto Ter um banco Eu quero ter um banco de projeto Aqui para as cidades do Paraná Onde a gente busca Esses recursos no Brasil E traz o nosso dinheiro novamente Quando eu falo assim Uma continha básica Você vai ali E enche o tanque do carro 100 reais Você manda 40, 50 para Brasília Mas quem está buscando Esses recursos no Brasil Aqui para o estado do Paraná Não adianta você ir lá e falar Eu quero 10 milhões Se você não tiver um projeto Um programa físico e financeiro Bem elaborado Um estudo de viabilidade Técnica e econômica Um estudo de impacto social Você não vai trazer Essa grana de volta Então só a conversa Não traz Nós precisamos já colocar Gente qualificada Gente que pense No desenvolvimento sustentável No futuro do Paraná No futuro do nosso Brasil Então Nós que estamos Eu saio da minha zona de conforto Para colocar o meu nome À disposição Hoje eu abdico O tempo da minha família Gasto de reputação Na estrada Então Para servir Uma população Do estado do Paraná Porque Se nós de bem Não se levantar E não colocar O nome à disposição Nós vamos ficar E eu sempre falo uma coisa Se você tem nojo De política Você vai ser governado Para os nojentos Então não adianta A gente falar Falando Ah o político Não faz isso Não faz aquilo Não Então vamos colocar O nome à disposição E vamos fazer Vamos ser diferentes Vamos oxigenar Vamos colocar gente nova Gente de bem Gente que quer Para melhorar o futuro Que quer um estado Que pensa Eu penso muito No meu filho No meu neto Nas próximas gerações Como que vai ser Ou nós vamos investir Em educação Ou nós vamos investir Em presídio Daqui a 20 anos Então a gente tem as escolhas As escolhas Só dependem de nós mesmos Então eu saí Da minha zona de conforto Podia estar muito bem Tranquilo Trabalhando E resolvi Resolvi Colocar o meu nome À disposição Ser um homem de coragem E lutar em defesa Das famílias pananais Ô Gerardo E como que foi Depois que você Falou isso para a tua família Você falou muito de família Eu gosto muito de falar disso Como que foi Você fala assim Cara você Pré-candidato a federal Vou entrar Quero entrar na política Como que foi Para a tua família Você teve Por que Por que né É muito importante O apoio da esposa Dos filhos Da família A minha mãe É aposentada Ela recebe 1.212 reais Eu se não ajudo Minha mãe Ela passa dificuldade Com muitos aposentados Então minha mãe Foi uma pessoa Isso aí filho Incentiva a melhorar A vida do brasileiro A melhorar a vida das pessoas Dos aposentados Dos jovens Tem muitos jovens Desempregados Que precisam ter o primeiro emprego Então eu penso muito Da minha mãe Do meu filho Então você pensa Em duas pessoas Que estão sofrendo O primeiro emprego O aposentado Sofrendo Nós precisamos Ter um Brasil Pensando mais Nas pessoas Do trabalhador O empresário Também está sofrendo Todo mundo sabe As pingas O empresário toma O malstombo Que leva Não Nós temos uma carga Tributária elevadíssima Então a gente tem que trocar Tributo por emprego Então a tua família Está 100% Apoiando Porque cara Tem que ter apoio Principalmente da esposa Num mandato Desse Nessa visão Porque bicho Deve ser fácil É Luque Estou um ano e meio Nessa caminhada E correndo O nosso Paranazão todo Das seis da manhã À meia-noite Todos os dias Trabalhando muito Planejando junto O futuro Com os paranaenses Para a gente colocar Um bom plano de governo Para que a gente possa Realmente transformar A vida das pessoas E poder Dar um emprego Dar dignidade Descentralizar também A saúde do Estado Planejando a saúde Nós temos muitos Hospitais grandes Aqui na Grande Curitiba Mas no interior do Estado Nós não temos Nós não temos Tem cidade que não tem Uma ressonância magnética Não tem o raio-x Não tem uma tomografia A gente tem que Às vezes espera um ano Na fila do SUS Porque não tem o exame Chega a morrer Às vezes uma ecografia Não tem Uma endoscopia Às vezes não tem Pega um câncer De estômago Às vezes tem gente Que morre Esperando pelo exame Então a gente precisa Centralizar um pouco A saúde do Estado Por isso que a gente Precisa planejar Andar no Paraná todo E São José dos Pinhais Tem aqui Uma cidade importante Que precisa De um hospital Regional aqui Aqui em São José Tem um projeto Que custa 150 milhões de reais Tem um projeto De um hospital Novo aqui em São José E a cidade precisa Não só São José Mas toda a região metropolitana Precisa De um novo hospital De referência Onde possa atender As famílias paranaenses Toda a rede curitiba E região metropolitana Para a gente Decentralizar um pouco Esse movimento Dos grandes hospitais Que já estão Sufocados Lotados Hoje Imagina você Esperar seis meses Para uma consulta Um ano Para um exame Então a gente Precisa sim Pensar E trazer esse recurso De volta Para o Brasil Não adianta Ser o quinto estado A mandar recurso Para o Brasil E ser o trigésimo A trazer de volta Show de bola Oi? Show de bola Precisamos mesmo Geraldo Falando No empreender Gerar emprego Que você falou Cara Você não acha Que os brasileiros Os jovens de hoje Precisa ter mais Um apoio Para você empreender Porque Cara Eu acho Que o Brasil É uma terra De oportunidades Mas assim Cara Eu acho Que os jovens Hoje Têm que empreender Sair E empreender Porque tem muita coisa Hoje Nós temos bastante Startup No Brasil Já Só que está faltando Empurrãozinha Do governo federal No sentido Dar crédito Para os jovens É Porque o jovem Entra Não tem crédito No mercado Não tem crédito Levar o banco O banco Sabe uma conta Primeiro ele quer Esperar até um ano Para depois dar um real De crédito Para o jovem O jovem não tem Aí vai falar em juros Os juros altíssimos Você vai falar em juros Aí é Sei lá É Hoje está altíssimo Está altíssimo Como é que você vai empreender Qual que é Eu acho que a gente Tinha que incentivar O jovem empreendedor Dando condições para ele Dando um recurso financeiro Não precisa ser um recurso Mas um recurso pequeno Para ele começar Para ele começar Um incentivo Então hoje sabe Uma conta do banco É um ano Para você ter crédito É um ano Para você começar A fazer alguma coisa Então o jovem Realmente sofre mesmo Nós precisamos vencer Esses desafios De ser um país De primeiro mundo Nós temos ainda Muito a avançar nisso Por isso que a gente Tem que colocar jovens Eu tenho 36 anos Pessoas com mentalidade nova Lá no Congresso Nacional Porque eu sempre falo Lucas O presidente da república Tem uma prerrogativa De fazer uma lei Por 90 dias E ela cai Quem tem a lei Se nós vamos ter Aposentado um dia Um pouco melhor Tendo uma vida Mais confortável Tem que ter o jovem Gerando emprego Gerando imposto Trabalhando Produzindo Então é uma cadeia Que a gente tem que Sempre sustentar E sempre valorizar Cara Fantástico Até porque você falou País de primeiro mundo Cara País de primeiro mundo Eles aprendem A empreender na escola Cara Desde a infância Empreender A pegar tua bicicleta E comprar duas Uma alugar E ficar com você Cara É doideira Eu acho que tem que vir lá Lá do começo Da escola Não tá baboseira De história Cara Tem que falar Do que é feito Do que é feito no campo O que a gente passa no campo O empreender A história da vida real A história da vida real É a história De relacionamento De sensibilidade De você identificar Um novo negócio Não é você Você inventar a roda Mas tem que ter relacionamento Um grande diferencial Hoje no Brasil Você ter pontualidade Você levantar cedo Você não quer ir honesto Isso é uma É a participação do serviço Por exemplo Nós temos aqui O Ramon Ele tem uma barbearia É uma participadora De serviços Cara Quem fizer o melhor serviço Tiver pontualidade Melhor atendimento Tem bons barbeiros Na cidade Tem muito cabineiro bom aqui Mas quem que tiver O diferencial De ter um bom atendimento Qualidade No atendimento Fazer algo diferenciado Para o cliente Vai estar à frente Então nem sempre Você inventar o novo Significa que você Vai ter sucesso Mas você manter Aquele negócio Com qualidade É muito importante Fantástico Manter Aquela O atendimento A qualidade Geraldo Cara Deixa a tua Tua frase final Fala teu arroba Do teu Instagram Para a galera Ver mais sobre o teu trabalho Aonde eu posso ver Os seus projetos Os seus trabalhos Aonde eu posso ver isso Eu tenho duas frases Comigo Quem cativa a vitória É aquele que crê Permanentemente nela E eu tenho outra frase Tudo o que nós queremos Só depende de nós mesmos Então vamos levantar cedo Vamos trabalhar Vamos a luta Vamos a guerra Porque não vai cair nada do céu Nada E meu Instagram É Geraldo Mendes Oficial No Instagram No Facebook Conheça lá Minha história de vida Com mais detalhes Conheça Geraldo Mendes Nossos projetos Nossas propostas Que nós temos aí Que nós estamos passando Nós temos um ano eleitoral É um ano decisivo Para o Brasil E eu sempre digo A política está na conta de luz Está na conta de água Está na farmácia No remédio Está inserido em todos os nossos Do IPTU No IPVA Na gasolina Está em tudo Então gente Vamos se importizar Vamos transformar Vamos mudar Vamos renovar Colocar gente nova Gente que pensa no Brasil Que acredita no Brasil Como eu acredito muito Muito obrigado a todos vocês Um forte abraço A todos os paranaenses A os brasileiros Esses guerreiros Que não desistem nunca Do nosso país É verdade Geraldo parabéns cara Parabéns aí Para a tua história Tem que respeitar Tem que respeitar Quem empreende E quem emprega Esse tanto Quem acredita Então assim ó Cara Meu total respeito A sua pessoa E parabéns Desejo sorte E muito trabalho Pela frente No final Tudo dá certo E vamos ver Se a próxima Luquinhos Vamos ver Se a próxima Nós fazemos ele aqui Como deputado Você é top Vai dar Vai dar certo Se for bem Que pegue Mas qual que é A tua frase Que você ia falar Não é sorte É muito trabalho É muito trabalho Não existe segredo Existe trabalho Trabalho e constância Trabalho constante E perseverança Sempre acredito em você mesmo Verdade Sucesso E obrigado Viu pela prosa Foi muito legal Geraldo Parabéns Ô moçada Vamos trocar mais uma Vamos tocar mais uma prosa A última aí Bora Ramon Obrigado meu irmão Valeu Tamo junto Obrigado Barbeiria São José Obrigado Vale Sul Geraldo Um abraço Tamo junto E não esqueça da gente Moçada Eu fico por aqui Fica com essa prosa Tchau Obrigado Mãe a senhora Mãe a senhora me cuidou Desde o primeiro dia em que nasci Já tirou de você Pra me fazer feliz Pai quantas vezes o senhor me aconselhou a fazer o que era certo Pai quando eu precisei o senhor tava perto Mãe, pai, não existem palavras pra dizer o que eu sinto agora Pai, eu amo o senhor Mãe, eu amo a senhora Mãe, pai, eu devo tudo a vocês Essa homenagem foi o seu filho que fez Mãe, quantas vezes eu não fui o filho perfeito Mãe, eu peço perdão pelos meus defeitos Pai, quantas vezes eu lhe dei preocupação Pai, eu estou aqui pra pedir perdão Mãe, pai, não existem palavras pra dizer o que eu sinto agora Pai, eu amo o senhor Mãe, eu amo a senhora Mãe, pai, eu devo tudo a vocês Essa homenagem foi o seu filho que fez 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 Mãe, pai, eu amo o seu filho que fez Mãe, pai, eu amo o seu filho que fez